É o Samir que tá tocando É o David M&M, tá ligado? Pra gostar, pode ser nome. Se quiser me ver O Gatarão, QG Mas tem que saber Se quiser me ver O Gatarão, QG Mas tem que saber É o Samy que tá tocando É o David M.M., tá ligado? Guarda esse nome Guarda esse nome Indescritível Tantando os olhares, lugares, você querendo o meu Tem que se quer em mim Só nós fizemos uma taça Essa garrafa de mim Eu te concedo uma dança Balança a malabra Com o trancar ao dado lança Moça não se aganha Entra na minha cama E vai descer É o Samy que tá tocando É o David M.M., tá ligado? Guarda esse nome Guarda esse nome Vai postar foto, não vai, vai, vai Se quiser me ver Eu bota no QG Mas tem que saber Vai postar foto, não vai, vai, vai Posterzinho, tu quer, vai, vai Balança a malandra com a roda lança Balança a postrinha Vai postar foto, não vai Posterzinho, tu vai É o Samy que tá tocando É o David MM, tá ligado? Guarda esse nome Guarda esse nome Tchau, tchau